Ali, halo, libeloite, realizar essa live com nada mais nada menos do que de delenques Pra ela falar como que ela, né, como brasileira, minha mãe é da região de Serrana, Ribeirão Preto Tendo morado no Brasil, meu pai também no Brasil, conseguiu falar alemão fluentemente E muita gente comentou, né, ah, eu vou voltar a falar desse tema Porque é um tema que, é um tema que, é um pouco estranho, pra não falar outra coisa De falar, ah, claro, né, seu pai, ela tem que falar alemão E não é bem por aí, né, você mora no Brasil, a pessoa que teria que ter aprendido português foi meu pai e aprendeu E aprendeu muito bem, com sotaque, mas aprendeu E a grande questão não é, tem muitas mulheres casadas com alemães que moram na Alemanha E aí você vai falar, obrigação de falar português, alemão também E não é bem assim, muitos casais hoje em dia se comunicam em inglês, porque é mais fácil Porque virou a língua da família Muitas vezes o marido fala português, institui-se o português em casa Então não é tão óbvio assim Rale, ralô, dona Dedé, conseguimos? Eu acho que é mais fácil aprender alemão do que entrar ao vivo no Instagram, gente, certeza, absoluta Com certeza, com certeza E olha que não tinha nenhum universitário aqui comigo, hein Que bom que você deu um jeito sozinha, tá vendo? É, o dia das mulheres, são essas mulheres Em primeiro lugar, é tão bom que ela ouviu a vida inteira, o famoso Lieber Dedé É, vielen Dank E aí, exatamente, com muitas coisas pra contar E já vou começando a honrar, não só, né, essa calma de falar Vamos tentar fazer acontecer a live Hoje mesmo a gente tava falando das grandes mulheres das nossas vidas, né Que foi a minha avó, mãe da minha mãe Uma enfermeira porretíssima Que vendia até as próprias coisas pra comprar pano pra quem passava frio Minha avó alemã também Muita gente não sabe, mas a minha avó alemã Era, na verdade, inglesa Não, meio a meio, né Pai alemão e mãe inglesa Mas, nossa, muita coisa pra falar Porque ela nasceu, na verdade, né Ali, quer dizer, durante a guerra E aí, como é que ficou essa situação De um pai inglês morando na Alemanha E a mãe alemã Enfim, tema para uma outra live Mas, primeiro de tudo Queria aqui honrar, né Eu falei pro pessoal já Eu queria ter falado sobre tantos outros temas, né De outras mulheres alemãs E, na verdade, eu falei não Eu vou falar sobre a minha mãe Eu não estaria hoje aqui E vocês não teriam tudo que vocês têm Também se não fosse por ela Então, além de um exemplo A minha mãe vai poder falar também De como ela conseguiu falar alemão fluentemente Morando no Brasil, né Coisa que muita gente acha ser impossível Mas que, na verdade, não Tem um caminho muito legal a ser conquistado E é possível sim A Janaína lá Então, mãe, bem-vinda aqui ao canal Pela primeira vez Obrigada Não, não Primeira vez não Você já me usou tocando pandeiro Pro seu vizinho chato Você já me usou Mostrando as minhas moambinhas Que eu sempre trazia da Alemanha Você já me expôs muito Agora, hoje é um papo mais sério, né Tá bom Tá bom Então é isso, mãe Quando o pessoal escreveu assim Ah, é claro que ela aprendeu alemão No Brasil Porque seu pai falava alemão A gente vai falar do mérito disso Assim, de ter ali amigos Não sei o quê Mas Eu acho que essa frase, que nem eu falo É perigosa porque Primeiro, nós falávamos português em casa Meu pai falava português muito bem Segundo, porque tira o mérito dela Todo o desforço que ela teve E conquistou Então vamos lá, mãe O que que aconteceu? Você A gente tinha um monte de amigo Um monte de gente E você mandava muito bem Sempre mandou bem Me visitou todas as vezes na Alemanha Mandando bem Resolvendo o problema Até brigando em alemão Nunca tendo morado na Alemanha Bom, eu acho que tudo começou Também tem uma afinidade, né Que eu sempre tive com a cultura alemã Meu pai comprava muitos livros E as famosas Grimmmerchen, né Isso era pra gente O top do top, né E com 10 anos 12 anos Eu fui saber quem eram esses Grimmmerchen E dali na minha adolescência Eu me encantei com Thomas Mann Com Hermann Hesse Com Heinrich Burr Com Kafka Enfim, Guntergrás Depois da guerra E aí eu fui cada vez mais Os grandes compositores alemães As bandas, né Da nossa época Que era Nina Hagen Scorpions E aí com vocês O Die Prinzen, né E eu sempre me interessei muito Pela cultura alemã Então eu tinha 18 anos Nem conhecia seu pai Nem trabalhava na Krupp ainda Eu ia da minha cidade Que são 17 quilômetros Pra Jundiaí Fazer aula particular Com um senhorzinho Um senhorzinho alemão Que aí me encantou Mais ainda com os comentários Que ele fazia Assim, da história E da cultura Como você também faz, né Que isso eu acho que vai Vai puxando a gente Mais e mais, né Pra cultura alemã Porque eu faço isso, gente Acho que é genético É, eu acho que também Depois eu fui trabalhar Na Krupp Metalúrgica Campo Limpo E meu sonho Era ir pra Alemanha Através da Krupp, né Então ainda sem conhecer seu pai Eu fui fazer Instituto Goethe Que ainda era ali Na Rua Augusta, né Eu fui procurando Meus caminhos De aprender alemão, né Mas depois Quando eu conheci seu pai Mesmo vocês falando Ah, ele tinha que aprender português Ele morava no Brasil Tudo bem Mas assim Pelo fato, né De ele ser alemão E vocês Eu ser brasileira Eu falei Bom, nós estamos vivendo no Brasil Eles têm que contemplar O lado, vamos falar Germânico do pai E eu como sempre Admiradora da cultura alemã Nós vamos, então Vivenciar, vamos dizer As festas alemães Os natais, né Que eu acho muito lindo Tudo que se faz no Natal Principalmente para as crianças A Páscoa Muito Olha, gente Eu aprendi muito alemão Lendo historinhas Para os meus filhos Tinha uma livraria Na Barão de Tapetininga Em São Paulo Chamada Deutsche Burggemeinschaft Que lá a gente Pôde comprar livros Discos Até la meta Calendário de Natal Então Era sagrada As idas a São Paulo A gente O pai vinha com vários livrinhos O pai vinha com historinhas E eu aprendi muito alemão Lendo e cantando alemão Com os meus filhos Desde o Alemanha Ancient Filme 9.2.3 Né? Que nem Rihachut Vê a fala 9.2.3 Então É muito vocabulário E Para a sorinha Para a criança Com os filhos Mesmo para quem não tem filho Viu, gente? Com música Você aprende alemão Bem legal Com livro de receita E com receita Com livro de receita Olha, só dos verbos Knäten Schlagen Você tem as diferenças dos verbos As medidas Né? É muito rico Aprender alemão Dessa forma E olha E eu também Pegava uma receita Apesar que eu vivi oito meses Com a minha sogra E aprendi muito com ela também Mas eu estava com o dicionarinho lá Tinha um ingrediente Que eu não conhecia Tinha uma medida Que eu não conhecia O famoso Fund alemão O que é isso? Vou lá saber O que é isso Então assim Eu acho que Vai muito Da vontade Da gente aprender E mergulhar de cabeça mesmo Agora Você está falando que Eu convivia com Os grupos de amigos Aqui De Campo Limpo Paulista A colônia alemã Era muito grande Quando a CRUP Ainda não tinha Uma administração Mais americanizada A colônia alemã Os diretores Os gerentes Eram todos alemães Então a gente se encontrava muito Eu nunca tive vergonha De falar pessoal Eu sabia Que eu estava cometendo Alguns erros Eu sabia Que a preposição A declinação Não estava muito certa Mas eu não Tinha vergonha De falar Como não tenho até hoje Cometo meus erros Vou para a Alemanha Falo Me comunico Que eu acho Que é o mais importante Brigo sim Quando a gente Acha que Às vezes Está no seu direito Também com o vizinho Não Eu sou famosa De chamar o Ordnungsamt Que Pessoal Vou contar aqui Rapidamente Uma historinha Aquelas coisas Aquelas chatíssimas Amo a Alemanha De paixão Com todos os seus Seus Suas vantagens Seus ônus E bônus Estava comprando Um livrinho infantil Peguei minhas moedinhas E ia pagar A moça com moedinhas Ela falou E falou pra mim Ach was Was soll denn das Mit Münzen So kleine Münzen Das nehme ich nicht Fale Wieso Você quer pagar Com moedinha pequena Não vou aceitar Ja Sie müssen Sie müssen Zum supermarkt Gehen Habe 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 Gesagt Aber wieso Ist das kein Geld Hör mal Wir machen So Ich lasse Das Geld Hier Auf dem Balkon Ich nehme Meine Bücher Und wenn Irgendwas Nicht richtig Ist Wir werden Das Ordnungsamt Anrufen Machen wir so Ou seja Pra quem Ainda não entendeu Ela pegou Falou assim Não Münze É dinheiro Eu vou deixar As moedas Aqui Eu vou levar O meu livro E se alguma coisa Não estiver bem Você por favor Chame essa polícia Local Que é o Ordnungsamt E aí A moça chamou? Não Então assim Tem coisa na Alemanha Que a gente Não consegue entender Né gente Então assim É má vontade Às vezes Por mais delicado Que você seja Porque brasileiro É uma pessoa Amorosa Delicada E tal Mas essa coisa De não ter Essa empatia No momento Ficar brava Com a gente Eu não fiquei quieta Não A gente Tenta retrucar Da mesma moeda Fazer o que? Vocês ouviram O alemão dela Feira frei Sem erros Então o pessoal Falou Nossa Por que o seu alemão É tão bom também? A gente não pode Esquecer o fato De que minha mãe Sempre tocou um instrumento Sempre cantou Não só cantava em coral E tudo mais Mas cantava conosco O que eu quero dizer É o seguinte E esse poder De imitação De pegar Ouvir uma coisa E imitar Sem trazer influência Do português Do jeito que a gente Pensa e traduz A frase do português Para o alemão Que sai Escalafobético Sai ruim De perceber Aquele jeitinho Especial Tipo O que você falou Vazóndas O que significa isso? Vazóndas Até com o nariz Tem que estar muito esperto Para como o idioma Eu tenho certeza Que isso veio também De uma capacidade De um ouvido musical Muito bom Você concorda? Mami Então Mas eu acho Que vai duvidar Rol Você ouve Você ouve Você ouve Você pega a entonação Que nem ontem Ainda estava assistindo Um filme Que o sobrenome Da personagem Do filme Era um maestro E a brasileira Fala Ah O maestro Bon Ele fala assim Não É Bon Tem dois N's É Bon O O É aberto Então Eu acho Que vai muito Por isso que eu estou falando Ouçam musiquinhas Vocês tinham discos também De historinhas infantis Com aquelas entonações Todas Que a gente pega Vai muito Eu acho De Vida Rol Vida Rol Vida Rol Da repetição E eu acho que engraçado É o seguinte Daqui a pouco Volta Assim Nós Muitas vezes Nós não falávamos o português Do dia a dia Estava instituído Na família Alemão A gente falava português Mas Essa questão de ouvir De ler Dos livrinhos de ditado Que você pode falar Dos ditados Que você sentava conosco Pra gente fazer ditado Pra nós sermos letrados Em alemão Pra criança Daí que está aprendendo Um outro idioma em casa Não escrever Nein Com A I Porque é aquela coisa Do português Pra ela saber Que é o E e o I Em alemão Que formam o A E tudo mais Mas assim Fica A melodia E a estrutura Do alemão Fica no ouvido Então Por mais que nós Não falássemos alemão Em casa A gente nunca ia falar Uma frase do tipo Ich nicht möchte Eu não quero Porque soava ruim Era Ich möchte nicht Então assim Entra muito vocabulário Entra muita melodia Essa dica De disco O vocabulário Das tradições Natal Páscoa O que for Fica Então eu falo Gente E eu acho que é o seguinte Você discorda De mim Quando eu falo Que na época Não tinha tanto recurso Não tinha internet Não tinha esse monte De aulinha em Youtube Aulinha em formato de Reel Aulinha Então assim Você tinha que se esforçar mesmo O esforço Era óbvio Você tinha que se esforçar E as poucas coisas Que se achava Que nem você falou Vocês iam pra São Paulo Buscar livrinho Hoje em dia tem PDF De tudo Você tinha que ter uma atitude Ativa Frente a realizar Saber falar alemão Não eu vou fazer isso Realizar na minha vida Eu vou falar Então eu tenho que arregaçar as mangas E ir atrás E você não acha que hoje Tanta oferta Não deixa os alunos Um pouco passivos É muito E a pessoa fica ali Acomodada Você fala Você fala Alunos Que faixa etária Crianças Adolescentes Alunos de um modo geral Não Alunos Que já conseguem estudar Por conta própria Assim Depois os 18 É tanta coisa Que nem eu falo Para os meus alunos Gente Vocês ficaram vendo aí Meia hora de vídeo Não fez uma anotação Ficaram só ouvindo Quando é que você vai fazer frases Sobre esse tema Que você aprendeu Quando você vai falar Com alguém Eu acho que assim É muito passivo Tanto a posição Como aluno Como de interesse Porque que nem você falou Vocês iam para São Paulo Para buscar coisa Você fazia vida rolo Você estava muito ativa No processo de aprendizado É, mas a gente sabe Que as melhores escolas De idioma Elas exigem E assim Indicam Que você escreva os exercícios Só clicar ali no computador Pode ser divertido Mas a fixação mesmo Quando você pega verbos Quando você pega Você tem que estar escrevendo Né? Você precisa escrever ali Para você ir sedimentando Esses conhecimentos Né? E então Realmente As pessoas precisam Se lembrar disso Né? Que se fosse assim Né? O violinista Não precisaria pegar o violino Para treinar O futebolista Não precisaria pegar a bola Para treinar Ele só ia assistir também Na internet E ia só sair no crack Né? Então E você fala isso Para o pessoal Que não tem contato Com o Deutsche Deutsche Porque o pessoal Vocês não sabem Mas a pessoa Que me auxilia No Deutsche Deutsche Respondendo perguntas E tudo mais Também é dona Dedé Lenk Né? E muitas vezes Gisela pela Alemanha E eu pelo Brasil E você pelo Brasil E muitas vezes Nós nos reunimos Enfim Conversado Que foi a semana E tudo mais E ela sempre fala Não, mas eu falei Para ele Que tem que ser assim Então ainda isso Ela é uma Defensora Dos métodos Realmente que funcionam Para aprender alemão E eu tenho certeza Que você fala Essa história aí Eu falo Eu falo Para muitas pessoas Com as quais Eu converso E eu atendo Eu falo Olha, ritmo de estudos Quanto tempo livre Você tem para estudar Dedique-se Olha Eu realmente Eu entusiasmo Tento entusiasmar As pessoas Dessa forma Agora Me passou aqui Eu acho que foi O doutor Klinger Que falou do supermercado Na Alemanha E eu registrei isso Porque eu acho Que isso é um estresse De todo brasileiro Na Alemanha Todo brasileiro Na Alemanha Passar num caixa De supermercado É um desafio Eu tenho até taquicardia Tinha Hoje eu não tenho mais Aquela história De zac, 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 zac Passa, passa, passa Passa tudo Passa tudo E aí eu comparo Aqui com o Brasil Na minha cidade Que a menina fala Para outra do caixa Ao lado Fulana Você vai para a praia Semana que vem Vai fazer sol Você vai com seu namorado Você vai com seu namorado Imagina 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 Essa situação Na Alemanha Né Imagina Então hoje Eu tento ir com mais calma Pode atrás de mim O pessoal Bufar Como às vezes Desculpa a expressão Mas Pode gente No meu ritmo Eu vou lá pegar Minhas coisinhas Vou pôr no carrinho Vou pagar Vou empacotar Vou aceitar o sistema Né Que eu acho até legal Cada um empacotar As suas coisas Lá no outro canto Né Senão a gente fica ali Que nem aqui no Brasil Né gente A gente fica duas horas no caixa Esperando a pessoa colocar Um chocolate em cada saquinho Não sei Então assim Eu vou respeitar o sistema Não dá para você levar A compra de e-mails Para um outro canto Para você empacotar Na Alemanha O pessoal passa diariamente No supermercado Para pegar três, quatro, cinco coisas Que faltou ali Para dar liga na janta E vai para casa Então tem coisas culturais Bem diferentes Né Tem Lá não tem saquinho Aqui tem saquinho Aqui a gente contrata Até um empacotador a mais Que é o aprendiz Que é não sei o que Imagina Isso é luxo puro Luxo absoluto Né Mas eu acho E o pessoal vai falar Se concorda comigo Que é nessas horas Desse estresse Do supermercado alemão Que você teria que estar Com o seu saquinho de moedas Ai Eu acho também Da próxima vez eu vou Só com o Fênix Vou lá Fala assim Ah Me mandaram trazer No supermercado Eu trouxe Vocês não me Dão moedinhas Então Eles tem que Receber Sim Doutor Klinger Não respeitam Não respeitam a vez Realmente Nas filhas Se o caixa do supermercado Ao lado abre É aquele Quem Salve-se quem puder Quem chegou na frente Passa Mas olha Não é só na Alemanha Não viu Não tem aquela coisa Não você está aqui Com o seu filho Não Olha a senhora A senhora Por favor Vá na frente Na Holanda É a mesma coisa Na Holanda Eles tem a cara de pau Que você está esperando O ônibus na fila Ali O ônibus chega Eles passam na sua frente E não estão nem aí Não é só na Alemanha Aí temos que Tem outros lugares Mas o brasileiro Tem que ficar meio esperto A gente tem que falar assim Olha A gente aqui É que nem A última tentativa de golpe Com o número alemão até Para a Ingrid Que o contato foi comigo Eu falei Olha Aqui é Brasil A gente está escolado Com essas coisas Não vou entrar nessa não Tem hora de pessoa Que foi tentar dar golpe Na minha mãe Que nada O número alemão ainda O número alemão Ela está mais escolada Deixa eu falar Algumas curiosidades aqui Pessoal A minha mãe já foi Chefe bandeirante Chefe escoteira Já fundou o grupo escoteiro Já foi de busão Para o Chile Num acampamento internacional De escoteiros Acampando Um dia nós temos que contar As suas aventuras Pela Noruega Caiu Rachou Onde é que você Rachou mesmo A órbita A órbita Meu Deus do céu Caiu na geleira Milenar Quase morreu Eu falo assim Então Para uma pessoa dessas Aprender alemão Eu acho que foi fácil Então Mas vamos ao tema Principal de hoje Que é como que eu Brasileira falo alemão E eu vou voltar A repetir Para quem está Nos assistindo agora É não ter vergonha De falar Porque o alemão Quando ele vê Que você está se esforçando Que você quer falar alemão Ele acha muito legal Ele acha muito interessante E ele ajuda Ele fica assim Orgulhoso até De você estar querendo Entrar na cultura dele Eu já vi senhoras Há uns anos atrás Na Alemanha Que alguém chegou E falou Ah, você está aqui na Alemanha? Estou Mas você fala alemão? Não E essa senhorinha falou para ele Mas vamos estudar aqui Vendo cá em Deutsch O que você está fazendo aqui Se você não fala alemão? O que você está fazendo aqui Que você não fala alemão? Então eles não conseguem entender Né? Essas coisas E a gente E a gente Tipo Você está aqui Usando meu país Trabalhando aqui Vai ter filho aqui Usando nossos termos E meio que nem se importa Em saber a nossa língua É um pouco assim É um pouco assim Desdém Da minha cultura É E quando a gente fala Alguma coisa Eles logo falam Ah, du spritz Zé agut Deutsch Você sabe que você não fala Esse Zé agut Mas eles também Te incentivam E te falam Eu acho isso É bem interessante mesmo Quem está na Alemanha Principalmente Eu acho imprescindível Saber alemão Não é só pelo dia a dia Não E principalmente as mulheres Que são as Não vou falar dona de casa Não O que eu falo hoje É administradoras de lar Porque as mulheres Fazem administração do lar Das suas crianças Das contas Do supermercado E tudo Você precisa saber Falar um pouco de alemão Para você não passar perto Na rua Para você poder participar De uma reunião De escola Dos seus filhos De você poder ir ao médico Com segurança De você poder pegar um tram Com segurança Comprar o seu próprio bilhete Na Deutsche Bahn Com segurança Eu acho que Isso não precisa ser C1 Nem C2 C1 A gente deixa Para quem vai Para a universidade E que tem Uma meta Mais específica Então eu volto a falar Eu falava em voz alta Em casa Quando eu estava sozinha Eu cantava em voz alta Em casa Eu punha música E punha Musiquinhas até infantis E cantava em voz alta Para eu mesma me ouvir Não E essa coisa da repetição Que você falou Porque realmente Nós até falamos Isso é algo que acontece Com a criança A criança só consegue Pegar palavra Depois que você repetiu 20 vezes E também fazer o código Do símbolo Tá Você fala água Água é o símbolo E ligar para o que é água Realmente Então eu acho que assim Ouvindo muita musiquinha nossa Porque como a criança Precisa ouvir sempre A gente colocava sempre E hoje ainda tem uma coisa Que não tinha antigamente Desenho animado Em alemão Porque o desenho animado Tem todo o contexto Do bichinho Levando aguinha Falando com outro Então você tem todo um contexto Lúdico ali Para você juntar Imagens e som Ah A vassa Ele está com água na mão Então é água Antigamente não tinha nada disso Antigamente a Deutsche Welle Era paga Era caríssimo Quem conseguia acessar A Deutsche Welle As notícias e tudo mais Da Alemanha Tem que pagar um plano De televisão Tal das assinaturas Carérrimo Hoje em dia tem tanta coisa Mas eu volto a falar Muita coisa Muita coisa Só que eu acho que essa coisa demais Além da repetição Eu acho que essa coisa demais Trouxe as pessoas Para um lugar passivo De conforto E de não ter a atitude De falar Eu quero alemão Pô, eu preciso de livrinhos Novos para os meus filhos Pô, eu preciso de um livro De ditado Preciso de um livro De prova Entendeu? A gente tinha que ir atrás A gente não podia estar Na situação De conforto Então essa coisa De sair da zona de conforto E acontece muito Com quem está na Alemanha De querer ficar um pouco Porque dá preguiça Você fala Nossa, vou aprender alemão Então fica meio que Na zona de conforto Forever De falar assim Não Eu vou saber do nome Das doenças Eu vou me falar Com meu médico em alemão Eu vou fazer acontecer Que é uma coisa Talvez geracional Mas é que eu acho Que fez toda a diferença Viu mãe? Meus amigos Por exemplo Aqui do Brasil Alemãs Que moravam aqui E hoje elas estão Inclusive de volta Na Alemanha Olá, Krista Bungard Grande beijo Ela mora em Garmisch Parto em Kirchen Ela falava Psicólico Eu vou hoje No psicólico E eu falava Não, psicólogo E dava risada Com ela E tudo mais Por que que quando Estrangeiro vem no Brasil A gente acha engraçadinho Ele fala Sao Paulo Ele fala tudo É pau de queixo Então E por que que então Nós não podemos Também ter As nossas dificuldades Na pronúncia No começo Falar errado Lá no país deles Entendeu? Por isso eu acho Que a gente não Pode ter vergonha De falar O importante é falar Se comunicar Tentar se comunicar Você lendo uma historinha Para um filho Ou ouvindo Você vai Nunca esquecer Que não é de zone É zone Você vai saber Que o O é aberto Porque tem as duas Consoantes Depois Isso vai ficar Você nem sabe por que Mas isso vai ficar Na sua cabeça O som da palavra Ah, mas eu não sei Falar tão bem alemão Para ler certo Eu estaria lendo Errado para o meu filho Gente, hoje a gente Tem audiobook Dá para você acompanhar Então olha que treino Bacana Você lê primeiro Aquela historinha Ouvindo o audiobook Registrando Vendo o vocabulário Aí você conta Para o seu filho Então você saiu Do passivo De estar lendo ali Para ir para o ativo Que é Ler em voz alta Para o seu filho Sim Que nem você falou Ler em voz alta Para mim mesma Falava e cantava Para mim mesma Sim E hoje Estou aqui Tentando falar Também um pouco De alemão Com os meus netos Menores Que é o Joaquim Que vai fazer Oito anos É o Bastian Que vai fazer Cinco anos E a Lia Que veio Da Alemanha Agora Eu tento falar Com ela em alemão E é engraçado Que no início Ela ficou bem resistente Ela não queria falar alemão Mas aí agora Ela vê Que a gente Na família Entre nós Nós também falamos alemão Então ela já está Também se familiarizando Que a gente também Fala alemão E brincamos em alemão Cantamos Ouvimos historinhas Tudo que eu fiz Com os meus filhos A gente vai voltar A fazer com eles Para que eles também Tenham essa memória Né? E depois Mais tarde Possam desenvolver O alemão Conforme os meus filhos Também desenvolveram A Ingrid até Se tornando professora De alemão Sim É isso pessoal E agora As viagens Porque nesse período todo De estar Aprendendo alemão E estando em contato Eu acho que claro Nós não temos Nós também não podemos Falar Tudo bem A gente não falava Alemão em casa Vinha muito Vocabulário Meus avós Eram nossos vizinhos Isso fez uma diferença Mas a questão também De ir para a Alemanha Né? E ter assim Acesso também A coisas culturais De uma forma muito fácil Por ter isso ao nosso redor Isso também ajudou Né? Porque você foi algumas vezes A Alemanha com o pai Para viajar Para viajar E tudo mais E tenho certeza Que isso também ajudou Então eu acho que Muitos elementos Se compuseram aí Né? Não foi uma variável só Ah, ela se esforçou Foi? Ela se esforçou Ela ouviu Ela tinha Ao redor dela Muita cultura Ela teve amigo Ela não tinha vergonha Ela tinha ouvido Musical bom Ela depois foi viajar Para lá Então olha Não tem muito Como dar errado Então, mas Quando você Então Por isso que eu falo De não ter medo E não ter vergonha Se você pensar Que em 1977 Sua irmã nasceu em 76 Sua irmã mais velha Eu fui sozinha Peguei um avião Sozinha Desci em Frankfurt Com uma filha De um ano e meio Para depois Ir para a Bopart Bom, para ir primeiro Para a Billeford Sozinha Com mala Com criança pequena Com sacola Com leite em pó Que eu não sabia O que que ia ter na Alemanha De comida para a minha criança Quando que foi? 77 77 Então por isso eu falo Eu não tive vergonha De falar o pouco Que eu sabia Eu não tive vergonha De pedir ajuda Em nenhum momento A gente enfrenta E tem que demonstrar Que está ali pronto Para aprender E para fazer E depois eu fui Para fazer o Instituto Goethe Ali em Bopart Que é perto De Koblenz Fiquei sempre sozinha Até a nossa casa Terminarmos de construir A casa no Brasil Eu fiquei uns seis meses Na Alemanha Sozinha Com a minha filha De um ano e pouco Se virando Se virando Se virando Com o meu alemão É gente Né Então eu acho Que o mais importante É isso É encarar Como um desafio Saber uma língua a mais É uma coisa Encantadora Eu acho Eu trabalhei No consulado britânico Também E uma época Eu cheguei A confundir muito A minha cabeça Confundia inglês Com o alemão Então eu chegava A falar algumas palavras Em alemão Um pouco de inglês Mas hoje em dia É só alemão mesmo Só alemão Um pouquinho do inglês Ficou pra trás É Que bom E olha Que especial Tá tendo esse relato Todo no dia das mulheres Imagina Ver uma mulher Que com uma filhinha De um ano Foi pra uma terra desconhecida E naquela época Era um desconhecido mesmo Porque a gente não tinha Tanta informação Como tem hoje Nós não tínhamos acesso Então A viagem Era caríssima Bucar qualquer coisa Um hotel Encontrar uma casa Um curso Tudo era milhões de vezes Mais difícil Então Que Tem que fazer acontecer mesmo Arregaçar a manga Que nem você falou Catar uma filhinha Catar leite em pó Fazer as malas E falar Vamos fazer acontecer E eu acho que É um pouco disso também Hoje Vamos Vamos continuar Fazer acontecer É E E Força Da mulher também Porque eu tenho certeza Que você queria Que seus filhos Falassem alemão Como mãe Pra dar melhores oportunidades Pra investir no futuro deles Pra aculturá-los Da cultura do pai Então muito É muito dessa força A gente fala Hoje não é dia das mães É dia das mulheres Em geral Mas muito É Né A gente não pode Fechar os olhos A mulher Parabéns De você ter feito Tudo isso acontecer É Que sirva de estímulo Pra muitas Principalmente mulheres Mas de modo geral Pra todos os estudantes Né Essa minha vivência Esse meu depoimento E Gosto mais Do idioma alemão Gosto mais da Alemanha É Já falei algumas vezes Que se Pudesse Teria Ido morar lá A gente se esforça Pra ir pelo menos Uma temporada por ano Principalmente lá Para as montanhas Que mesmo tendo Aquele dialeto Bávaro lá Gã Tendo aquele dialeto Bávaro A gente Desfruta muito De tudo isso Mas também gosto Muito do meu país E Tento fazer a minha parte Por aqui É E tá aberto a cultura também Né Querer sugar O que é de belo Porque belo E não belo Existem em todas As culturas Pessoal Quando minha mãe Vai pra lá E minha mãe Calhou né E que bom Que ela foi sempre Nos verões Alemães Mas é sempre assim Ela acorda falando Olha Aqui na cidade vizinha Vai ter uma festa tal Depois vai ter a festa do queijo Lá tem uma padaria Que a gente devia conhecer Eles também fazem uma cerveja Tudo Tudo Então assim A gente acorda Com essa vontade dela Assim de Querer curtir a Alemanha Querer fazer a trilha Lá na floresta Que só faz uma vez Que é pra conhecer a queijaria Que fica lá pra cima Essa história da queijaria Ninguém quis ir Só ela Ainda vou voltar lá Eu ainda vou voltar lá Nessa queijaria E ainda vou Vou fazer Gente Eu vou fazer Aquele programa De ficar na rute Por uns 15 dias 20 dias Na cabana Fazer Bater no manteiga Ainda naquelas Naquelas estruturas Lá de madeira Que bate Aquela pala Dentro Ordenhando as vaquinhas Levando as vaquinhas Com aqueles sinos Lindo pra pastar Eu ainda espero Vivenciar tudo isso E aí eu aprendo Um pouquinho De dialeto bárbaro também Porque eu não sei Se vocês conhecem Mas a Ingrid pode Deixar pra vocês Aqui um dos meus Grupos preferidos Que se chama Rupert von Goizern Que na verdade Ele é mais austríaco Que alemão Mas tem tudo a ver Né gente Tá tudo ali Suíça, austria, alemã Tem coisas Muito lindas Tem coisas muito lindas Então é um pouco Dessa begais Taronco Né Desse entusiasmo De querer conhecer O belo Da outra cultura Que eu acho Que também É outro elemento Além desses tantos Que a gente já citou Né E não é só isso É com flores Fala o que você traz Sua mala Quando você volta Fale para a lente da verdade Agora ela vai Polícia Federal Atente se parece Esse depoimento Eu trago sementes Várias Eu trago sementes Você traz as plantas Mãe Nem vem Eu trouxe Umas estacas De hibisco Que não é exótica Para o Brasil Aqui no Brasil Também tem hibisco Agora não me denuncia Mas eu trago Bastante sementes Só não consegui Só não consegui Ainda produzir lúpulo Para fazer a própria cerveja Porque né Agora o pessoal Aqui está fazendo isso No Rio Em Minas Gerais Mas o que a gente Seu pai mesmo Quando ele chegava Na Alemanha Ele falava Quando abre a porta Do avião E eu estou Naquela época A gente descia na escada Não tinha finger Não tinha Nos aeroportos Eu sinto o cheiro Da minha terra Então herdei isso dele Eu trago algumas coisas Da Alemanha Aqui para o Brasil Para a gente vivenciar Um pouquinho da Alemanha Por aqui E quem está nos vendo Aqui ao vivo E a cores E ficou conosco Até aqui Vai depois ver Eu vou repostar Uma foto Que se ela puder fazer Das flores Dessas sementinhas Que brotaram Aí em casa E são maravilhosas E que trazem Um pouco dessa Nostalgia De estar com um pouquinho Da Alemanha aqui Depois por favor Dona Dona Dedé Faça uma foto Lá delas Posta no seu No seu Insta E eu reposto aqui Porque A gente olha para elas E fala Aquelas E a gente sabe Quando que a gente Viu essa flor Na Alemanha Que época que ela saiu Os canteiros Onde você tirou Enfim Mas Então é isso Como último recado É um pouco isso É um pouco querer Mergulhar Na cultura do outro Se enriquecer Com essa beleza Que a outra cultura Vai trazer Enfim Ficaram várias dicas Maravilhosas E eu acho Que essa é a última Delas Que acho Que é a mais gostosa Também De tantas É culinária Sim Culinária Histórias Disso Música Vida rola Vida rola Vida rola À propos De O exercício Que faz o mestre Então a gente estava falando De vida rola De repetição Agora E aí Eu acho que você teria Na época Adorado fazer meu curso De alemão Eu sei Aber no momento Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Eu estou tão fleißig Com o Alemão E na minha trabalho Eu tenho tempo Dei tempo Dei tempo Schade E a hora Dei tempo Para meus Enkelkindos Eu não tenho tempo Não me esqueça Não me esqueça Então vamos Stop Com esse Live-Auftritt Com certeza Podemos Talvez Pensar em outros Temas Com a dona Dede Mamis Simpatíssima Podemos fazer Culinária Podemos fazer Culinária Eu sou muito boa Na culinária Alemã Mas tortas Não é a culinária Convencional Ela dá aquelas dicas Que ninguém dá Quem aí sabe Que para um chuprute Ficar realmente gostoso Tem que ralar uma massazinha Para dar aquela quebra No azedo Ah minha gente Dona Dedé Vai agora Contar Os segredos Que ninguém conta Dessa culinária Dos alunos Então vamos Deixar nossa promessa De um ano De 2024 Cheio de culinárias E mãe Muito obrigada Não É um prazer É um prazer Poder falar Para o pessoal Sobre a minha experiência E espero Que eu tenha entusiasmado Um pouquinho Para a gente Aprender alemão De verdade Pessoal Fico à disposição De todos Tá bom? Grande abraço Especial As mulheres Eu não estou falando Obrigada pela live Eu estou falando Obrigada Por você ter sido Essa mulher Inspiradora E que com certeza Você já sabe disso Porque eu já te falei isso Eu não estaria aqui Não estaria falando Dessa forma Inspirando dessa forma Tocando dessa forma Se eu não tivesse sido Inspirada Tocada Entusiasmada Por você Então fica aqui O meu Vielen Dank As Frau Für dich Somos um presente Mútu Sempre falo isso Para os meus filhos Somos um presente Mútu Tá bom Beijo grande Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto